Olá, o consumidor brasileiro está brigando mais pelos direitos. De acordo com o balanço dos órgãos de defesa do consumidor, no ano passado foram mais de 2 milhões de reclamações, um aumento de quase 20% em comparação a 2011. As empresas de telefonia celular lideram as queixas. Sobre esse assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Juliana Pereira, Secretária Nacional do Consumidor. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carla. Bem, secretária, 2 milhões de reclamações no ano passado. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Foi o primeiro ano que chegamos à casa, ultrapassamos 2 milhões, porque tem uns 30 mil consumidores também, além dos 2 milhões. Uma surpresa que nos deixa preocupados, porque de um lado entendemos que é importante que o consumidor esteja consciente dos seus direitos e procure os órgãos de defesa do consumidor, mas por outro lado, são 2 milhões de conflitos no mercado de consumo e isso preocupa. Bom, então o consumidor, ele na verdade está reclamando mais ou são os prestadores de serviços, as empresas que estão fazendo um mau atendimento? Olha, eu acho que é um pouco de cada coisa. Primeiro, me parece que o consumidor brasileiro tem mais acesso. Então, há no Brasil hoje um número maior de relações de consumo, serviços e produtos. Então, isso estatisticamente aumentaria as possibilidades de conflitos. Segundo, o consumidor também está mais consciente, exigente. Isso é positivo. Todos os mercados de consumo mais evoluídos partem de um consumidor mais consciente. O terceiro grande motivo é também que as empresas, na nossa perspectiva, precisam melhorar o seu atendimento no pós-venda. Pós-venda de serviço, pós-venda de produtos. O consumidor encontra dificuldades para resolver problemas e acaba procurando os procons. Bom, falou em melhoria de atendimento, né? A telefonia celular liderou a lista de reclamações. Além dela, como é que ficou essa classificação, esse ranking aí de reclamações? Esse ano, a telefonia celular voltou para o primeiro lugar, porque ela não... O ano passado, nós tivemos cartão de crédito no primeiro, mas esse ano nós também tivemos aí, no segundo lugar, o banco, de uma maneira geral, cartão de crédito. Nós tivemos o serviço financeiro, de uma maneira geral, ocupando a lista. E tivemos também alguns problemas de produtos também no hall das reclamações dos consumidores. Telefonia fixa, enfim, nós temos nesse hall uma série de serviços e produtos do dia a dia dos consumidores. Se repetem, né? Mas só mudam a ordem. É, infelizmente, eles são muitos mesmos, né? Mas aí disputam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto lugar. Mas também, por outro lado, porque, Carla, são produtos ou serviços que estão no dia a dia do consumidor. Bom, e quais foram os principais problemas enfrentados pelo consumidor? Olha, o consumidor procura os órgãos de defesa do consumidor por problemas de cobrança. E o problema de cobrança, ele pode ser aquilo que foi combinado de cobrar para ser cobrado, não foi cobrado devidamente. Ou porque o serviço oferecido não está contento, então ele entende que não é justo aquela cobrança. O consumidor brasileiro procura também por conta de qualidade, porque o produto não funciona adequadamente. Falta assistência técnica no Brasil. Então, é um outro motivo pelo qual o consumidor procura os PROCONs. Aquilo que foi ofertado, aquilo que foi apresentado ao consumidor não foi cumprido. O que foi combinado não foi cumprido. Então, regra geral, o consumidor procura por essas razões, qualidade, preço, cobrança indevida, serviço mal executado, intermitência em serviço. E mais ainda, Carla, procura o PROCON porque a empresa não atendeu bem. E vocês até já tiveram problema com ovo de Páscoa, né? É. No caso dos recalls de produtos, nós tivemos esse ano um produto inusitado, né? Uma questão de um ovo de Páscoa que causava risco a crianças. O brinquedinho se soltava e poderia ser engolido junto com o chocolate. Agora, secretária, quem é que reclama mais? Quem é que vai mais atrás dos direitos, né? É o homem ou a mulher? Então, esses dados de 2012 nos mostram que são as mulheres, 52% é o público de consumidoras. Eu tenho dito por aí que é porque nós somos mais conscientes, viu, Carla? Bom, vamos voltar agora a falar dos recalls, né? No ano passado, então, foram 65 campanhas. Esse número é alto, é preocupante diante da nossa realidade aqui hoje? Olha, o recall em si é um número que tem seguido uma média no Brasil, então ele não cresceu tanto. E eu acho até que ele tem como crescer mais, porque nós temos outros países, por exemplo, a Austrália, com dimensões territoriais como o nosso, uma população, muitos veículos também, que tem quase que o dobro, o triplo, às vezes, ano a ano, de recalls no ano. Então, eu não vejo esse dado como um dado muito preocupante. O que mais me preocupa, preocupa os órgãos de defesa do consumidor, é aquele defeito que não está dito. É aquele defeito em que não é feito recall. Por quê? Porque ou a denúncia não chegou para os órgãos de defesa do consumidor, ou a empresa esconde aquele defeito. Bom, enquanto a gente escuta essa palavrinha, logo vem à cabeça veículos, né? É, veículos, regra geral no Brasil, são os principais produtos, objetos de recalls. Tem um defeito, defeitos sérios, às vezes, pode perder até o controle do carro. Então, regra geral, não é só no Brasil, tá? Acho que é importante que o consumidor saiba que isso é comum no mundo inteiro. Mas nós temos recalls também de outros produtos, porque o recall nada mais é do que uma campanha de chamamento público para retirar um produto ou trocar um produto que tem defeito. Defeito quer dizer o seguinte, o consumidor corre risco de vida, corre risco de saúde, né? No caso do ovo de Páscoa, que nós acabamos de conversar. Criança, né? A criança poderia engolir uma pecinha minúscula de um brinquedo que estava no ovo de Páscoa. Nós tivemos esse ano também recall de shampoo, né? Quer dizer, um produto do dia a dia dos consumidores. Às vezes a consumidora usa o produto, causa uma alergia, causa uma irritação, e ela imagina que o problema é ela. E muitas vezes o problema pode ser o produto que não está nos rigores que a Anvisa determina. Outro caso também que nós tivemos esse ano, que chama a atenção, é preservativo. Então isso, além de uma gravidez indesejada, porque usava o preservativo, tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis também. Então o recall, ele está no universo de produtos vendidos no Brasil, não só em veículos. Então tem que ser uma ação rápida, porque envolve a segurança do consumidor. Exatamente. Então tanto que a ação tem que ser rápida, por isso que é importante que o consumidor esteja atento para essa gama de possibilidades de risco que ele está sujeito e que não deveria estar. Então no caso, o shampoo não pode causar uma irritabilidade, além do normal ou dentro de um padrão aceitável pela autoridade sanitária. Então é importante que o consumidor, tendo qualquer suspeita de um produto, no caso nós tivemos até fio de cobre também, que não havia, não estava adequado com as normas do Inmetro e que poderiam causar acidentes elétricos na casa. Então o consumidor ter essa consciência e eventualmente denunciar qualquer suspeita que ele tiver aos órgãos de defesa do consumidor. Pode ser um fiscal também. Ele é sempre um fiscal, sabe? Por isso que nós divulgamos agora com tanta ênfase esses 2 milhões de atendimentos feitos nos PROCONs. A Secretaria tem no SINDEC, que traz essas informações para nós, a voz do consumidor. E é a voz do consumidor que acaba pautando o trabalho da Secretaria Nacional do Consumidor. Ainda sobre o recall, né? O que diz a legislação nessa situação? Vocês até lançaram uma portaria, não é isso? Para mudar um pouquinho as regras vigentes. Exatamente. O principal ponto da portaria que envolve os consumidores é que as campanhas de chamamento, na televisão, nos jornais, eles tinham uma linguagem muito técnica. E letras pequenininhas. E letras pequenininhas e muito... Olha, esse problema no veículo pode ocasionar um distúrbio de dirigibilidade. Então, muitas campanhas eram feitas numa nomenclatura complicada, de difícil acesso. Então, essa portaria veio criar padrões de comunicação para o consumidor. Exatamente porque nós precisamos que o consumidor atenda ao chamado para retirar o defeito do mercado. Bom, e o que a Secretaria Nacional do Consumidor vai fazer com todos esses dados? Então, isso vai ser... Os dados serão objetos de atuação da Secretaria, né? A pauta de intervenção, de investigação e de monitoramento do mercado de consumo da Secretaria está posta. E está posta por quem? Pelo próprio consumidor. Na medida em que ele procura o PROCON, o dado dele individualmente, somado a dado de outros tantos milhões, né? Milhares de consumidores, é o dado que chega para o Ministério da Justiça, para a Secretaria e vão pautar as nossas ações. É importante que se comente que esses 2 milhões de registros de atendimentos são de 292 cidades brasileiras. Então, o dado, o consumidor que está nos assistindo, por exemplo, tem que entender que não só aquela reclamação individual dele foi resolvida no PROCON, como também contribuiu para que a Secretaria hoje tivesse um diálogo com o Banco Central, com a Agência Nacional de Telecomunicações, com outros órgãos reguladores. A Secretaria vai abrir investigações, atuar com base nas reclamações. E qual é a previsão, a meta para esse ano? Olha, a meta para esse ano, no nosso trabalho, ela é muito ampla, sabe, Carla? Então, no setor de telefonia, por exemplo, que foi o mais... Problemático. Mais problemático. Nós entendemos que tem duas questões a serem enfrentadas e estamos pautando isso junto à Anatel. Primeiro, nós entendemos que há uma assimetria, uma falta de informação clara para o consumidor. Hoje, o consumidor, principalmente do pré-pago, não sabe quanto ele paga. Então, ele coloca 40, 30, 50 reais de crédito, em dois dias aquilo acaba. Por quê? Porque a promoção acaba, começa outra, que acaba. Então, nós entendemos que tem esse problema e tem um problema de qualidade. Está usando o celular, dá dois passos, o serviço cai. Então, eu acho que é uma agenda que já está até posta, mas que será reforçada bastante pela Senacom em relação a telecomunicações. Em relação a produtos, por exemplo, é um outro tema que nos preocupa muito, a falta de assistência técnica no Brasil, a falta de peças de reposição. No Brasil, a região norte e nordeste não tem assistência técnica, tem que mandar produtos para o sudeste do Brasil. Então, estamos inaugurando uma agenda até com o próprio Ministério da Indústria, no sentido de incentivar e apertar esse pós-venda, melhorar esse pós-venda no mercado brasileiro, para que o consumidor não fique com o problema na mão e, sim, tenha um problema resolvido. E qual é a dica para o consumidor? É reclamar sempre, é ir atrás dos seus direitos, não deixar passar? Olha, o consumidor precisa se conscientizar cada dia mais que o exercício do direito que ele tem de ser respeitado é a maior arma que ele tem. Ele tem, é claro, a arma que é escolher a marca ou escolher a empresa e ali comprar com o seu dinheiro sagrado, aquele dinheiro que ele tem no fruto do seu trabalho. Mas, de outro lado, quando alguma coisa der errado e a empresa não resolver, não manifestar nenhuma resposta, ele não pode ficar... Calado. Calado. Tem que procurar o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. O que ele precisa compreender é que nós temos uma lei que tem 22 anos de existência no Brasil, que coloca o consumidor no centro das relações de consumo, como certadão portador de direitos. E nunca é demais lembrar, né, para guardar o comprovante, anotar o número do protocolo, né, porque tudo isso aí pode servir de prova, né? Isso é importante o que você está comentando, porque às vezes as pessoas não dão valor na nota fiscal, acham que não é importante. Não é importante comprar de procedência também, para depois ter como indicar a loja, o estabelecimento, como comprou. E, claro, sempre toda a relação que ele tem com a empresa está devidamente anotado, o protocolo, como você bem colocou. Até mesmo se ele foi numa agência, com questões financeiras, o extrato bancário, às vezes é uma prova de uma cobrança de uma tarifa que não estava combinada, que não estava prevista. Sempre se documentar. Tá certo, secretária. Muito obrigada pelas dicas e até uma próxima oportunidade. É eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.